E estamos de volta com mais Drova, Forsaken Ken. Bom, galera, vamos continuar de onde paramos. Ah, o pessoal tá rezando aqui, ó. Deixa eu falar com essa mulher aqui. Ela não fala nada pra gente. O pessoal tá rezando aqui pra chama eterna aqui. Bom, vamos sair daqui. Eu disse pra vocês no episódio passado que eu ia explorar agora um pouco que a gente tem um machado poderoso e tudo mais. Eu falei pra vocês e nós vamos fazer. Vamos subir. Vamos sair da cidade aqui. Mas só que primeiro, isso é interessante. Vamos vir aqui no meio, dar uma olhada onde os druidas vivem porque a gente não olhou no final do episódio passado, né? Então eu vou ali pro meio e a gente vai olhar como que vivem os druidas ali. E depois eu vou vazar daqui e eu vou tá olhando a fazenda. Eu vou tá olhando aqui no meio que tem bicho forte. Eu vou tá vindo aqui que tem uma caverna. Aqui, aqui, aqui. Nós vamos tá subindo tudo e explorando porque agora a gente tem um machado capaz de destruir nossos inimigos e acabar com eles. Oi, Kendrick. Tchau, Kendrick. O Kendrick morava em algum lugar, né? Depois eu vou olhar a casa dele e ver o que tem. Mas por enquanto eu não tenho a mínima ideia de onde ele morasse. Ah, aqui tem umas missões pra fazer. Você é parte da família agora, por Nemeton. Eu tô orgulhoso. Vou fazer a família orgulhosa. Você mereceu ser um dos guerreiros de Nemeton. Você pode descansar nas barracas e praticar na arena. Eu posso te ensinar a lutar com espada. Ah, Kendrick... Ah, a cabana do Kendrick tá desocupada agora. Ele não vai mais precisar da cabana dele. Se quiser ela, é sua. Também significa que você não vai precisar lidar com o Kat. Roncando na barraca. É a casa à direita. Próxima de Gerdwin. Não é especial. Se fizer melhorá-la de alguma maneira, fale com o Junali. Mas cuidado. Ela vai cobrar. Se está procurando trabalho, vem aqui no boletim board. É aqui que pegamos as missões que estão sendo... É aqui que sabemos o que está acontecendo em Nemeton. Ajudamos as pessoas. É assim que mantemos a ordem. Vem aqui checar por notícias de tempos em tempos. A gente paga você. Ah! E se você quiser aprender novas habilidades... Ah... Eu treino lutadores... E grava o conhecimento. Eu não entendi. Ah! Ele vende conhecimento. Ok. Eu estou indo para a floresta primeva. Você tem alguma dica? A Malvina vai te mandar para lá. Uma dica importante. Cuidado com o fogo negro. Ah! Me deu uma tocha. E tem Reapers andando nas sombras também. Cuidado. É um lugar perigoso. Eu não quero perder mais ninguém. Ok. Eu gostaria de aprender novas habilidades. Ah! Dash. Ah... Shout. Wound. Kick. Charge. Ah... Shattering Blow. Mighty Blow. Deixa eu ver aqui. Battle Shout. Aumenta o dano. E Charge. Eu vou comprar essas duas aqui. E eu vou vender umas paradas aqui. Vamos lá. Ah... Deixa eu ver... A lança vai ficar... A espada eu vou vender. Beleza. Beleza. Aprendi duas habilidades novas. Obrigado aí, velho. Ah... O Shout me permite gritar e aumentar meu dano na batalha. Ah... Vamos comer peixe de novo. Ah... Eu gostaria de fazer uma sopa de peixe. Ah... 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 Mas seria difícil sem peixe. Então estou procurando alguém que possa pescar no lago ali da negócio. Só está para pegar peixe. Ok. Ah... Finalmente, a arena vai abrir de novo no acampamento dos Remnants. Se quiser lutar pela glória de Nemeton, vá até o Angus. Ah... A ponte para os alinhadores foi reparada. E agora podemos... Ah... Para todos os caçadores... Ah... Eu pago 150... Por três armadilhas de urso. É só trazer para mim. Ok. Tá. Temos missões agora em Nemeton. Olha que legal. Dez peixes. Ah... Tem que falar com os lenhadores. Ah... Vamos falar com o Gerdwin. O Gerdwin vai... Essa é a casa do cara? Essa não é a casa do cara, né? Essa... Olha... Essa é a casa do cara, não é? Essa era a casa do maluco, pô. Tem um machado aqui. Acho que essa era a casa do cara, não era? Do cara que a gente expulsou. Prendeu. Ah... Deixa eu ver aqui. Tem um elmo novo aqui, ó. Um elmo de viking. Olha que legal. É raro. Ah, maneiro. Gostei, gostei. Ah... Deixa eu ver. O que mais tem aqui? Rod X. Ruim pra caramba. Eu podia ter pego no começo. Ah... Vamos... Vamos dormir? E vamos andar durante o dia? Que é bem melhor? Na real, vamos falar com o Gerdwin primeiro, se ele estiver acordado. Ah... Eu acho que o Gerdwin vai estar acordado. Ele tá aqui. Vamos falar com ele que a gente vai nos lenhadores? Ah... Eu tô... Nananã... Você tá procurando guerreiros pra ajudar os lenhadores? É. Alguns dias atrás eu mandei Collie e Niala pros lenhadores. Eles deveriam voltar. Ah... Deixa eu me adivinhar. Eles não voltaram. Pode dizer que sim. Eu quero que você vá lá e fale com a Niala. Ah... Descubra por que eles não avisaram nada. Assim que fizer isso, você ganha cem moedas. Ok. Rápido. Tô começando a ficar preocupado. Espero que nada pior aconteça com eles. A ponte foi reparada e eu tava esperando que as coisas voltassem ao normal. Obrigado. Vou lá. Mas primeiro eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Fecha a porta da casa. Eu tenho uma casa. Ah... Tá chovendo, doido. Vamos lá. Esse jogo não possui fast travel, né? Ah... Vamos vir nos druidas aqui. Agora que é de manhã, a gente pode dar uma olhada aqui. Antes de ir embora para o lugar que a gente deveria ir. Ah... Vamos dar uma olhada aqui no quintal dos druidas. Interessante. Pode ser que tenha alguma coisa escondida. Não tem nada aqui, não? Vamos olhar tudo que tem aqui nessa caverna aqui. Ah... Uma cama. Ué... Por que que eu posso mexer? Ah, não. É pra dormir. Uma tocha. Pô... Cheio de cogumelo grande aqui, né? Olha só... Ah... Quem é esse cara aqui? Ah... 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 Seu rosto já apareceu em meus sonhos. Eu sabia que você viria até aqui. Eu sou o Leo. Eu fabrico runas em Nemeton. Ah... O que você está fazendo nessa caverna? Eu vivo aqui. Estudo magia... Ah... Para conduzir poder... Ah... E conduzo o poder e o espírito. Sem poder você não pode criar magia. Você vai ter que lutar. Então seu corpo... Você tem que lutar para seu corpo criar magia. Ah... Magia tem seu preço. Eu perdi minha visão... Que sumiu de dentro para fora. Mas tudo some eventualmente. Ah... Tá bom. Ele vende. Vou pegar bronze aqui. Ah lá. Roubi. Caralho. Ele vende... Ele é cego? Hum? Vá com o corvo. Eu acho que ele é cego. Ei... Você tem que colocar... Eita. Não. Desculpa. Maluco. O cara cuspiu fogo em mim. Eu roubei uma carta. Eu não queria roubar. Eu queria ver. Ele é cego. Como é que ele viu que eu roubei a carta? Se ele é cego, como é que ele viu que eu roubei a carta? Deixa eu ver. Nós terminamos de fazer a primeira runa. O processo foi documentado com grande detalhe. E sobre nenhuma circunstância, temos que desviar dessas instruções. Para conseguir funcionar, nós fizemos o seguinte teste. O receptáculo tem que estar vazio. E ele tem que atrair o espírito de maneira orgânica quando estiver sendo aberto na presença do espírito. 15 metros de distância, talvez? A força primal tem que circular corretamente nas espirais prateadas quando chegar em contato com o receptáculo? Não sabemos. O máximo de... Um quinto da força primal deve ser descarregada. A força primal flui do receptáculo... Até a runa conectada e os círculos conduzem com a perda mínima. Caraca, fazer uma runa e conduzir espíritos é tipo fazer um motor? Vamos vir para esse lado aqui. Tem uma casa ali para a gente olhar. Antes da gente vazar, eu quero checar aqui. É, aqui é onde o pessoal dorme, os druidas, né? Caraca, vários corvos voando. Bonito. Muito bonitinho. Ah, o círculo? Ah, esse é... O que é esse aqui? Você sente um choque no seu corpo. O objeto emite um poder incompreensível. Ok. É, eu vou sair daqui. Não vou ficar aqui, não. Vamos embora daqui. Vamos lá para cima, para a fazenda. Lá na fazenda a gente vai ter os lenhadores. Lá mais para cima, né? Opa. Olá. A mulher não falou. Lá o Dini. Ok. Ela só disse oi. Oi. Ah, não tem nada aqui. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Deixa eu ver. Vamos vazar. Quando eu tiver mais grana, eu vou comprar uns recipes. Para poder fazer mais itens. Aê, vamos dar uma parada aqui? Antes de ir embora, tem que pescar 10 peixes, né? Vamos estar pegando aqui... Uns peixinhos aqui. Eu acho que pescaria não tem como dar upgrade, né? Se tivesse como dar upgrade em pescaria, seria bom. Ah, tá... Vamos lá. Quando tiver mais peixe no caminho, a gente vai pegando. Ok, vamos embora. Era aqui que eles que... Era aqui que a mulher queria que eu pescasse, né? Perto das... Perto das maçãs. Mas, vambora. Vamos lá. Vamos direto para a fazenda. Eu espero não encontrar nenhum bicho escroto no caminho. E eu espero que tenham missões legais para fazer na fazenda, né? Eu não entrei na fazenda, que seria o caminho para entrar em Nemeton. Caminho mais fácil. Mas eu matei uns bichos aqui, né? Vamos ver. Ah, um cachorrinho. Uuf, uuf. Ei, garoto. O cachorro olha para você tremendo de excitação. Ah lá. Uuf, uuf. Quem é um bom garoto, hein? Ah lá. Ah, ele está felizinho. Ele pula para cima e para baixo. Oh, você é o garotão. Ele agora... Ele me encara e balança o rabo. Ah lá. O cachorro se apaixonou por mim. Caralho. Ah lá. Raço. Eu conheço... Esse cara estava comigo preso, não estava? Ei, ei. Bom, você voltou para casa. Eu voltei. E vou ficar. Vou ficar mais do que tudo agora, né? Tudo que eu queria. Eu nunca pensei que fosse sair daquela caverna. Graças à sua ajuda, sem você eu teria morrido. Ah lá. E aí, quem é você? Raya. Ah, eu não te vi por aí. Eu sou o Raya. E aí? O que você está fazendo aqui? De vez em quando, nem eu sei. Eu estou aqui há tanto tempo. Eu não deveria ter seguido Cáspara. Ou Fleur. Ah, Fleur. Então, eu quero dizer... Eu estou trabalhando para o Jorg. Cuidando das galinhas. Mas também reparo as... Faço reparos a... A cerca? Porque Miron está ocupado na ponte. Ah, tá. Aonde está Cáspara agora? Cáspara é nossa caçadora. De vez em quando, ela... Ela costumava me levar para caçar. Mas agora ela saiu de Nemeton. Quer dizer, ela foi para Nemeton. Fleur está coletando cogumelos. Deve estar aqui logo, logo. Ok. Ah, eu sou o Jorg. Essa é a minha fazenda. O que está fazendo aqui? Ahn... O que pode me dizer sobre essa área? É só uma pequena fazenda. Mas você está seguro aqui. Até mesmo Nemeton é menos perigosa. Obrigado. Graças a nós. Nós fornecemos ferro e comida, animais e pele de animal. E é claro... Normalmente o Muck vem aqui buscar essas coisas. É razoavelmente seguro. Exceto ao sul e ao leste da fazenda. Bom... Talvez não seja seguro. Talvez então não seja seguro. Eu não entendi o que o velho falou. Falou meio estranho. Por que os trabalhadores foram embora? Porque é perigoso aqui. Não culpo eles. Eles... São melhores protegidos no acampamento do Remnant. A maioria deles retornou em um certo ponto. Retorna em um certo ponto. Mas estou começando a ficar preocupado com o Raço. Ele é um bom garoto. Não muito bem organizado. Os monstros em Redmoor devem ter pego ele. Eu gostaria de ser capaz de... De dizer que tudo está ficando melhor. Que Nemetron vai nos proteger. Mas os monstros estão atacando demais. Eu encontrei o Raço, porra. Ah, ele me contou a história. Ih, esse velho é meio maluco. Ei, você mereceu isso. Ah, me deu dinheiro. Por que esse velho... Acho que era uma missão que trigava conversando com o velho, né? Mas ela simplesmente não trigou. Do nada, ela simplesmente não trigou. Ah, ovo de galinha, ó. E aí, Mirron. Finalmente a ponte está consertada. E eu posso... Ah, essa mulher é da ponte. A amiga da outra lá. E eu posso trabalhar na fazenda de novo. Eu não quero voltar para o muro. Talvez eu vá para Shunai, que Nemetron. Ela vai trabalhar com a ferreira. E aí? Pelani. Ninguém te ensinou maneiras. Você sempre entra na casa das pessoas assim. Deixa eu me trabalhar. Ok, moça. Desculpa, moça. Tá bom, moça. Tá bom. Tem uns mosquitos aqui, ó. Venha. Ó o nosso dano, cara. O dano está muito maior, não está? Ah, eu tenho que usar umas habilidades novas aqui, né? O Battleshot. Deixa eu trocar essa daqui. Como é que troca, hein? Como é que troca essas habilidades aqui? Eu me esqueci como é que faz para trocar. Agora já era. Ah, já sei como é que é. É aqui, ó. Essa daqui tem que colocar o charge. Pronto. Deixa eu usar o charge nos bichos aqui para ver como é que é. Ó. Maneiro. Beleza. O charge custa pouco. A gente pode usar nos bichos. Vamos pegar mais peixe aqui e voltar para falar com o pessoal da fazenda e ver se tem missão para fazer. Eu li os comentários aí e vocês falaram que entraram em Nemetton através da fazenda, é? Deve ter sido bem mais fácil do que a missão de achar as armas perdidas. Não tem mais ninguém aqui? Ah, como eu já entrei em Nemetton, talvez não tenha mais missão, né? Tem tarefa para mim? Deixa eu ver. O norte está cheio de bloodflies. São esses mosquitos. Eu não consigo me livrar deles, eles ficam voltando. Eles devem ter feito um ninho em algum lugar e eu preciso tacar fogo. Do contrário, eles vão voltar. Eu cuido disso. Maravilhoso. Ok. Tá. Olha só. O que são essas quests aqui, tá? Ok, tem que ter um ninho em algum lugar. Se elas estavam aqui, está para cá o ninho. O ninho dessas bloodflies, elas são carcaças, né? A gente tem que destruir esses ninhos. Vamos ver aqui. Eu vou estar olhando uma caverna que tem ali em cima também. Opa. Ah, eu tinha descoberto uns ninhos enquanto eu jogava, né? Será que eu não destruí uns ninhos no caminho? Ele falou que era para o norte. Talvez seja aqui. Ou talvez seja mais para cima. I don't know. Eu matei um montão, então acho que não é para cá, não. Acho que não é para cá, não. Quem é essa personagem trabalhando aqui? Ah, agora eu não posso. Ok. E você, é quem? Ei, o que você quer de mim? Aí, toma uma cerveja. Ah lá, deu uma cerveja para ele. Você entende que eu preciso. Ah lá. Ah, essa aqui é boa, hein? Aqui, não tem nada melhor que uma cerveja. Eu vou guardar para depois. Aqui, pega meu chapéu. Ele me deu o chapéu de palha. Para te proteger do sol. Caramba, ele me deu o chapéu do Luffy. Deixa eu ver aqui. Olha, ele me deu o chapéuzinho de paia. Ah, legal. Me deu o chapéu de Kaipir. Acho que não tem nada para cá, para... Para esse lado aqui. Vamos vir para esse lado aqui? Ele falou que ao norte tem Bloodflies, aquele velho. Então deve estar para cá. Ah, olha só. Eita. Achei. Nossa, olha isso. O dano do charge que a gente deu aqui. Beleza, parece que quebramos o ninho. Não tem mais Bloodfly por aqui. Caramba. Por um momento ali ela explodiu do meu lado. Eu quase morri. Foi foda. Vamos voltar. Vamos ver o que o velho fala para a gente. Ele vai dar um dinheirinho para nós, né? Eu estou pensando em explorar esse lado aqui, ok? Ruínas. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos falar com o velho primeiro. Com essas Bloodflies mortas, não tem mais... Ah lá, mataram a galinha aqui, ó. Eu matei. Aqui só a recompensa. Me deu moedinha, ó. Isso deve ser o suficiente para comprar cerveja. Isso vai acalmar o Jurek. Jurek é uma referência a Shrek? Porque esses caras moram num pântano. Agora podemos voltar para o trabalho sem morrer para os mosquitos. Se quiser ganhar mais moedas, tem mais ninhos ao sul da fazenda. Se se livrar deles, eu te dou 100. Carai, velho. Obrigado. Depois eu vou para o sul da fazenda dar uma olhada nesses ninhos aí. Vamos ver o que tem para esse lado aqui. Eu quero muito ver o que tem aqui. Para cima tinha umas pegadas, não tinha? Vamos ver. Carai, é o bicho que... Eu não vi esse bicho. Ele estava dentro da... Aqui, eu vim para cá, tinha uma árvore na frente. Eu não vi o bicho. Aqui tem uma... Tem uma... O que é esse aqui brilhando? Era só loot. Aqui tem uma pegada? De quem? Quem veio para cá? Ih, tem foglins aqui, galera. Corre. Corre dos foglins, galera. Bicho forte. Esses bichos são fortes demais, cara. Sozinho, acho que eu não dou conta, não. Beleza. Eu queria muito ir ali para cima, mas esses foglins são perigosos, né? Para cá, para baixo, tem o quê? Ó, o jacaré ali. Caramba, eu executei o bicho. Apareceu uma animação de execução quando eu bati no bicho ali. Não apareceu? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Me dá... Me dá o peixe... Peixe da morte, Deathfish. Será que a pessoa morre se comer esse peixe? Olha, mais parada de Bloodfly. Beleza, matamos um aqui. Destruímos um ninho. Meu amigo. Quase que eu morri aqui, cara. Por causa dessa lama aqui. Eu acho que eu acabei com o ninho que tinha aqui. Já era. Vamos comer o ensopado do agilo aqui, que vai aumentar a vida. Acho que não tem mais nada aqui. No sul. Beleza. Oh! Que isso, mano? Que porra é essa, cara? Caralho. Que porra, velho. Do nada, um bicho na água ali. Que bagulho é esse, cara? Não tem mais Bloodfly vindo do segundo ninho. Ah, provavelmente não vai ter mais Bloodfly aqui. Vamos vazar daqui. Vamos vazar dessa merda aqui. Não vou enfrentar Foglin. Adeus. Vamos vazar. Vamos lá na ponte dos lenhadores, ver o que tá rolando. E no caminho a gente dá uma olhada. Aqui embaixo eu vou botar que tem bicho poderoso aqui. E eu vou botar que tem coisa pra olhar aqui. Pra gente não se esquecer. Senão eu esqueço dessa merda aqui. Vamos pegar a estrada porque por cima vai dar merda. Se eu for por cima... Opa! Peixe. Eu acho que a gente já tem os 10 peixes, não tem? Deixa eu ver... 11. Beleza. Certinho. Quer dizer, uma a mais, né? Pra cá não é? É por aqui mesmo. Maluco! Esse joguinho agora vai... Agora o joguinho começou de verdade. Agora que eu me juntei a uma facção e peguei a arma... Olha a ponte! A ponte tá consertada. Beleza. Mas e se eu vier na caverna aqui? Primeiro. Vamos seguir o rastro aqui? Ah, aquela é a caverna da raposa, não é? Eu tenho que me lembrar. Aquela era a caverna da raposa? Por que que tem uma marca ali? Por que que eu coloquei uma marcação naquela caverna ali? O que que será que eu fiz naquela caverna ali que eu não tô conseguindo me lembrar? Eu acho que eu fiz alguma coisa ali que eu não tô conseguindo me lembrar. Eu acho que eu fiz alguma coisa naquela caverna que eu não tô me lembrando. Por isso eu marquei ali. Vamos entrar nela. Ou não tem nada lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tirando a raposa que tava lá... Tirando a raposa que tava aqui, eu acho que não vai ter nada nessa caverna aqui. Por que que eu marquei essa caverna, então, se não... É, aparentemente não tem nada aqui. Por que que eu marquei essa caverna aqui? Ok. Estranho, né? Eu marquei essa caverna por um motivo. Acho que eu devo ter marcado ela antes, cara. Vamos vazar. Vamos vazar e vamos direto pro acampamento dos caras ali, né? Conversar com eles. E ver qual o problema deles. Por que que eles tão pedindo ajuda, né? Desce. Esse lugar é complicado de navegar, hein? Não gosto de navegar por aqui, não. Olha lá. Tô preso de novo aqui, quer ver? Vou ter que passar pelo pântano. Ah, olha isso. Negócio chato. Hum, será que daqui dá pra cruzar pra cá? Ou vão aparecer foglins? Caramba, a tocha apagou, doido. No que eu larguei a tocha... No que eu larguei a tocha na água, ela fez... E apagou. Olha só. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Nada de irrelevante? Não tem nada de irrelevante aqui, não? Toma. Maluco, o charge dá um dano bom. Beleza. Cadê o grito? O battle shout. Pronto. E o que que tem pra cá? E essa planta aqui? Russmoss é droga, né? Ei, morreu alguém aqui. O corpo do homem... O homem nem chegou a sacar a arma. Parece que o monstro matou ele de surpresa. Parece que a... Parece que um monstro matou ele de surpresa. Ah, ele tem um saco na mão. Deixa eu ver. O saco contém drogas e algumas plantas do pântano. Você percebe o nome Fleur. Ah, é o caçador. Fleur escrito na bolsa. Esse era o caçador dos caras lá, morreu. Veio pegar Russmoss e morreu. Caramba, doido. Pra quê? Tá ligado? Tudo uns viciados doido. Ó, esses pássaros aqui são... Ó, os eus ali. Meu amigo, que pássaro fodido. Morri, cara. Morri aqui. Mano. Não dá pra lutar com esse bicho, não. Tchau. Muito ignorante esses bichos aqui, cara. Caralho. Vou correr. Eu até conseguiria lutar, mas eu tô sem cura, né? Ai, filha da puta. Caralho. O bicho... O bicho parece que calcula a tua movimentação. Bagulho escroto, cara. Deixa eu ver se eu catei as paradas do Fleur aqui. Ih, maluco. Eu não catei não, cara. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Caveira aqui. Pronto. Aqui tem caveira, aqui tem caveira. Vamos voltar, então. Filha da puta, cara. Não vou mais ir lá, não. Desgraça. Depois eu vou lá, eu mato aqueles bichos. Caramba, que desgraça, doido. Até aquelas mosquinhas eu não vou mais ficar enfrentando, não. Tchau. Deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Dá pra passar por aqui. Filho de uma égua. Ah. Tchau. Vamos vazar, vamos subir. Vamos seguir reto ali. Vamos vir pra cá. O que será que tem pra cá? Pra lá, pra cima vai ter... Ah, tem alguma coisa pra cá que eu não sei o que é. Aqui, o que que é? Deixa eu me lembrar. Ah, aqui foi onde eu entrei. Foi por aqui que eu entrei, se eu não me engano. É uma espécie de... Cidade... Eita! Gerdin mandou reforços. Venha rápido. Os lenhadores estão sob ataque. Caralho! O cara tava morto aqui? Nossa! Mataram geral aqui. Ah! Caralho! Tchau, moleque! Tchau, moleque! Cacete, doido Caraca, doido Tem mais inimigo Tá cheio de inimigo aqui É impressão, me olha aí de kill no inimigo aqui Caralho Os personagens tudo caindo no chão O que aconteceu aqui, cara? Ela pressiona a barriga Essa foi difícil, sobrevivemos Caralho, o acampamento dos Dos caras não é mais seguro, não Cadê os guerreiros que ficavam aqui, mano? Cadê os guerreiros que viviam aqui, cara? Ah, o agilo tá ali, ó Nyala Sangues Ah, o lenhador As esprigas têm que morrer Enquanto são jovens Senão elas crescem rápido Caraca, doido Vamos falar com a mulher Colin Colin trouxe isso Você lutou bem Ué Sangue respira pesadamente Eu não acredito O que aconteceu? Eu não sei, do nada tinham sons vindo da floresta Eu já te falei, cara Aquelas malditas feras Crescem rápido É isso? Tem mais vindo? Acho que é melhor Acho que estamos seguros agora Tá tudo quieto Agilo tomou Tomou uma porrada Mas ele tá bem Discípulo e Nyala apareceram Do contrário, estaremos mortos Eu estava lá com o Colin Mas ele não conseguiu Ela olha pro chão Tem mais alguém ferido? Eu vi um corpo no caminho Me desculpe, Sangues Jalina e Merlinde morreram Caralho Precisamos levá-los aos divinos Traga os corpos deles aqui Vamos enterrá-los Sangues, precisamos Faça como eu digo Vamos concordar Vamos concordar com Sangues Os guerreiros morreram, cara Os dois caras Muitos deixaram o acampamento Só sobraram alguns Nós ficamos juntos Lutamos juntos E alguns de nós caíram Caralho Nós preparamos Jalina, Colin E Merlinde para os divinos Os divinos Transportarão eles Para outra vida Eles lutaram bem Os divinos vão levá-los A ponte está consertada As mortes deles Não foram em vão Nemeton Nemeton está conosco Eles vão nos proteger Eu vim de Gervin Eu sou responsável Por proteger você Pode depender Pode contar comigo Discípulo também ajudou Gerdon disse que estava tudo bem Gerdon disse que estava tudo bem Aqui Eu vou segurar o forte Vamos beber a Merlinde, Jalina e Colin Para que nunca se esqueçamos deles A Jalina A Colin A todos os caídos Nunca esqueceremos vocês Caralho Junto conseguimos Eu nunca mais Eu nunca mais vou ficar sozinho de novo Aquelas criaturas me matariam Beleza O Cara Colin veio para nos proteger Descanse em paz Jalina nos defendeu O sacrifício dela Será lembrado Porra Descanse em paz Merlinde Sangue sente sua falta Ó o gatinho Oi gatinho Um gato senta diante de você Faz carinho Pronto Cara É foda galera O acampamento inteiro Morto Complicado isso né Eu preciso mudar aqui Os comandos né Ó Esse é oito Não Vamos ver aqui Sangramento é dois O dash é três Não Isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui Ó Tira isso aqui O grito Tira isso aqui Vamos lá Sangramento Sangramento Battle shout Deixa eu ver Blood frenzy Para dar hit kill O chute Charge Por último Essas paradas aqui Um Dois Três Shout Quatro Blood frenzy Cinco Kick E o outro É o dash Ok Sangramento Tá sempre Sangramento Tá sempre No dois Vamos vir aqui Conversar com o pessoal Aqui Cara Que ataque ferrado Mano Matou todo mundo Não tem mais Os caras Treinando aqui Ó Caralho E o lenhador O mercador Vazou Era pra ter o mercador Aqui O cara Vazou Nós temos que descobrir O que fazer Tudo bem Ah Nemetton Está aqui Então as coisas Vão melhorar Os trabalhadores Vão retornar Tudo vai voltar Ao normal Você se provou Confiável Obrigado Olha cara Eu sou confiável Desde que eu cheguei Aqui Como você não sabia Que eu era confiável Vamos ir ali Nas cavernas Tinham coisas Pra gente explorar Lá nas cavernas Mas deixa eu ver aqui A situação com os lenhadores Eu posso voltar Pro Gerdwin Agora Posso voltar Pra mulher Com peixe Posso ir na arena Lutar Mas eu tenho que falar Com Angus Primeiro Não quero falar Com Angus Agora não Agilo Owen Vamos comprar madeira Com o cara Aqui Obrigado pela ajuda Pelo menos eles podem Depender de Nemetton Você está bem Eu sou feito Eu sou feito De uma coisa Eu sou feito De coisa dura Cara Mas eu quase morri Merlin e Jalina Mereciam o melhor Está tudo bem Com os sangues O que acha Ele se culpa Pela morte Da esposa dele Merlinde Tudo vai pra Tudo está indo Pra merda Aqui De qualquer maneira Então tem isso A ponte está segurando Estamos protegidos Não vai acontecer De novo Eu quero madeira Ah ele vem de madeira Deixa eu vir aqui 20 de madeira Perfeito O valor é maior Deixa eu ver Vou pagar com moeda Pronto Deixa eu ver As paradas que eu peguei Aqui que eu não vou usar Esse estilingue Eu vou usar Esses aqui não O escudo Eu acho que eu não vou usar Eu vou trocar por Deixa eu trocar por madeira Vai Pronto Limpa o maluco aqui Vamos subir Vamos subir Vamos olhar o que tem lá em cima Que a gente deixou pra trás Provavelmente tem umas criaturas de pedra Que a gente não matou Nas cavernas Eu quero muito saber O que tem lá pra cima Tomara que as criaturas de pedra Não sejam poderosas Vou ficar muito decepcionado De não conseguir matá-las Com os itens que a gente tem agora Estamos chegando aqui Pra cá pra cima Tem alguma coisa que eu não olhei Porque não dá pra passar né Que eu me lembre É Não Aqui tem uma caverna Beleza Aqui não tem como fazer nada não Não é pra cá Não tem Não é pra cá não Aqui só tinha uma caverna aleatória né Eu e minha memória fudida né Mas eu acho que não tem nada aqui mesmo não É beleza Aqui não tem nada não Aqui era só um bicho Caramba o bicho fica apodrecendo ó Isso é um detalhe interessante do jogo não é A carcaça do bicho fica apodrecida Não fica normal a carcaça Vamos subir Vamos ver o que tem desse lado aqui E por aqui Eu me lembro era por aqui vivinha né Ou era pelo outro lado Agora eu tô em dúvida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Aqui era um puzzle Ah Apos os gui na jornada Blá 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 Ah O carneiro vaga por aí E teme Não teme nenhum obstáculo Ah eu tenho um carneirinho no inventário pô Eu não tenho Eu tinha comprado Era um brinquedo Eu imaginei que fosse ser Que fosse ser útil Aqui ó Ah lá Mind Conseguimos um de mind GG Então aqui já não tem mais nada pra olhar Aqui já pode desmarcar Do Do caderninho Tira tira É aqui ó Tem coisa pra fazer É do outro lado aqui Ou aqui pra cima vai ter coisa Vamos ver Cara os bichos não respawnam Isso é estranho não é Ah tá Tem coisa aqui pra fazer Vamos ver Eu acho que foi aqui que a gente encontrou aquela mulher estranha Não sei se vocês se lembram Quem se lembra comenta aí É Foi aqui Foi aqui que encontramos a mulher esquisita Que ficou olhando dizendo que não tinha como passar Foi aqui mesmo Foi aqui mesmo Vamos lá Vamos investigar essas cavernas aqui Agora que a gente tem É Dano Eu diria Healing potion Só tem uma Vamos ver Opa pra cima Pera aí Aqui tinha um bicho de pedra Acho que tinha um bicho só Não era aqui É pra esse lado aqui Eu me lembro era um bicho só E me deu uma bela de uma surra a propósito Mas eu era fraquíssimo Ah ele tá aqui ó Ah tem mais um ali em cima Vamos ver Eu tenho um combo agora galera Boa matei Eu tenho um combo Não sei se vocês viram Um, dois, três Agora meu combo de machada Eu só preciso acertar ele Vamos bufar aqui o nosso grito Pra matar esses bichos aqui Poção Morreu Ah lá Agora a gente consegue matar esses bichos aqui Cara Aê Será que vai ter mais aqui? Nossa Nossa Pera aí O que são essas coisas aqui Ah Deixa eu ver Quem esteve aqui Quem será que esteve nesse lugar aqui? Pô Dá pra ver que os bichos Mesmo eu matando eles passe Eles são fortes pra caramba Alguém vivia nessa caverna aqui Porque tem Balde Maluco Shade Shroom Shade Shroom cura né Alguém saiu Ah É um templo Só pode né Eu me lembro de Não poder Ah olha só É o caminho para um templo Aqui não é Por que que a tocha Não apaga na chuva? Se ela apaga Quando eu jogo Na água Deveria apagar na chuva não Ah lá Caraca Várias árvores lá embaixo Esperando pra me dar porrada Pra cá pra cima Não tenho o que fazer Eu tenho Ah Aquelas aves nojentas lá Galera Eu acho que eu não tô forte o suficiente Pra derrotá-las Mas vamos ver Pra cá tem coisas escondidas né Vamos dar uma olhada pra cá primeiro Já já eu vou upar nesse episódio Não vou Eu tenho que pegar uma habilidade Que quando eu canso o inimigo Ele toma crítico Aí ele se fode Aí Opa 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 Tem gente morta no caminho aqui O que que será? Pera A pegada tá descendo Não tá subindo né Eu sigo a pegada ou não? Eu acho que eu vou seguir a pegada Mas pera aí Vem bicho Pra cá tem o que? Caramba cara Eu quero explorar Ó Mais uma caverna galera Outra caverna cara Eu querendo explorar o lugar Apareceu mais uma caverna aqui cara Vamos olhar Nossa pera aí Que isso? Quem são vocês? Mano Tô morrendo Caralho Ó o dano que eu levei aqui Pera aí Caveira Não dá pra entrar ali não Vixe Esse jogo é O dano que eu levei dos caras ali cara Metade da minha vida Metade não Tô quase morto Praticamente Deixa eu ver aqui Eu vou equipar um negócio aqui de cura Pronto Restaura 10 de vida Vamos comer umas plantas de cura aqui Caraca bicho Eu vou descer aqui Vamos ver o que que tem aqui Vamos seguir as pegadas aqui Vamos ver se a gente acha alguém O legal daquele anel de berserk que eu comprei É que eu encho a vida batendo Olha Olha A escalibu Que porra é aquela escalibu Né Malu Spell Misty Step A espada na pedra Eu consegui chegar até a espada Você pode pegar cruzando o lago Sem precisar nadar Com a ajuda de Misty Ah filha da puta de bicho Ah bicho Com o feitiço Misty Step Dá pra cruzar o lago nadando É Sem precisar nadar Fiquei preso Dá o grito pra dar mais dano Beleza Tá ele falou que dá pra chegar até ali Mas será que eu vou morrer Vai ter um bicho ali pra me matar Deixa eu vir aqui Misty Step É um feitiço? É um item? Hã? Aqui? Precisa de uma Rune Stone pra aprender Aí é foda Caramba Como é que eu uso isso, cara? Ah tá É item Tesouro Beleza Como é que eu faço uma Rune Stone, cacete? Acho que essas eram as pegadas do cara Então Esse cara morreu Tentando pegar aquela espada ali Vou precisar de uma Rune Stone Pra poder fazer isso Então Vamos subir aqui Vamos vir no terra Caramba Quase que eu morri aqui Olha o dano que esses bichos dão, cara É muito dano Eu queria carregar o arco aqui pra matar Mas não vai rolar não Bicho forte do cacete Esse bicho morre, né? Aqueles outros bichos não morrem Morre Sangramento Ó Parece que o ataque do bicho te acompanha, né? É como se ele vai te acertar Dependendo do ataque Ele vai te acertar É como se fosse inevitável Morre Chega Essa raiz é útil Pra gente fazer umas paradas depois Gnarder Route Pra cá tem o quê? Eu vou voltar então, mano Opa Ah não A pegada é de outra pessoa Não era daquele corpo ali, não Aparentemente a pegada é desse Ela veio pra esse lado aqui Toma Tomou, né, trouxa? Um Dois Tô começando a aprender os padrões desse bicho aqui, ó Ele ataca três vezes, galera Eu tô começando a aprender os padrões desse bicho aqui Ele prende e ataca três vezes Dá pra desviar de dois E empate Ai, caralho Que bicho é esse? É Lucifer? Olha o que ele tá Maluco Ele tá subindo minha alma Eu quase morri Sai fora, cara Tem um bicho ali Cara Meu É o inferno aqui, cara Esse lugar é o inferno na terra Ai, caralho Tem um bichinho aqui Não dá pra lutar com aquele bicho ali agora não, cara Deixa eu voltar então Sai fora É o inferno aquilo ali Deixa eu retornar E vambora Vamos vazar Vamos tentar olhar Ai, parece que eu passei na planta Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é Aqui é a mina, não é? Aqui acho que é a mina de não sei o que A gente pode seguir esse caminho aqui Não, ali em cima é a mina, não é? Agora eu tô na dúvida Eu posso vir pra cá e matar os bandidos Ou eu vou direto pra Nemeton Acho que eu vou direto pra Nemeton, galera Vejo vocês lá em Nemeton Que é onde a gente vai estar Entregando a missão que a gente fez aqui E... Fazendo outras missões Provavelmente é da arena, né? Provavelmente lutando na arena Aê, tamo de volta em Nemeton, né? Vamos falar com o velho Quem é que queria os peixes, né? Deixa eu ver Dunja Dunja precisa de peixes Mas quem é Dunja, que eu não me lembro Ah, as palizadas foram consertadas Provavelmente porque agora Nemeton está a salva, né? E eles podem enviar madeira pra cá Dunja, onde você está, Dunja? Eu não me lembro Onde essa Dunja está Eu nem me lembro De quem é Dunja Ah, não Ah, Dunja é essa mulher aqui É a velha Dunja, você queria peixe? Toma Ah, obrigado Alguém tá pensando em mim Muito obrigado Eu vou ficar com esse peixe Agora você é um membro da família Ah, uma sopa de peixe A receita da sopa de peixe é secreta Veio da minha mãe Que ela esteja abençoada pelos divinos Ah, se isso não faz o acampamento todo feliz Eu não sei o que faz Ah, mas não se preocupe Eu guardei pra você Hum Deixa eu ver o que ela tem pra vender Omelete de peixe Isso aqui é bom Enche a vida pra caramba Ah Perna de sapo Olha isso Vamos vender aqui pra ela As coisas aqui Esse escudo é uma merda Vamos vender Vamos comprar as três receitas aqui Vamos lá Comprar as receitas aqui Vamos voltar a falar com o cara Deixa eu ver se dá pra fazer aqui Ahn Vamos fazer um healing ointment Peixe Peixe de vida, né Ahn Honey Mid Ahn Mel Isso aqui causa dano na instância do inimigo, né Dá pra derrubar o inimigo mais rápido com isso Ahn Jumping Bass Isso aqui é comida com perna de sapo Caramba Eu tenho muita perna de sapo pra fazer Eu não vou mais fazer os ensopados do agilo, tá Eu vou vender esses ensopados do agilo 180 eu vou ficar 180 eu vou ficar 180 eu vou ficar 160 eu vou vender Eu não vou mais ficar com o ensopado que cura 160 Eu vou vender essas merda Ahn Vamos lá entregar a missão pro cara lá Será que esse cara vai reparar que eu tô com o elmo dele? Ahn Ah, ele não fala nada não Ele só manda eu embora Get lost Ahn Cadê você, velho? Cadê o véi? Ah, o pessoal tá aqui, ó Faster Cat Angus Ah, vamos falar com o Angus sobre lutar na arena Ahn Tá procurando lutadores pra lutar na arena? Me leve Muitas pessoas querem lutar na arena, mas Fazer Nemeton se sair mal é um desastre Treine com Cat e Faster primeiro Vai encontrá-los ali Assim que derrotá-los, pode falar comigo Ahn Tá bom Daqui a pouco Vamos vim aqui Cadê o maluco? Vamos falar com ele sobre O que aconteceu lá em cima, né? Coitados dos caras lá Ahn Você quebrou as leis de Nemeton Vai responder por isso Me deu 50 moedas e eu esqueço o que você fez Ah, foi porque eu roubei aquela parada, né? Toma Em nome dos corvos eu perdoo você Eu vou falar pra pessoa que você cometeu o crime Ahn Tá Tá, vamos vim aqui Ahn O que você quer? Os lenhadores foram atacados Mal conseguimos defendê-los O que? Atacados pelos Remnants? Ahn As criaturas As criaturas estavam cheias de As criaturas atacaram eles Alguns lenhadores morreram O que aconteceu com Niala e Colin? Ahn Niala tá bem Ela vai ficar lá E Colin Ahn Colin morreu Ele lutou bravamente Colin era um bom guerreiro Um bom homem Ele deu Ele deu sua devoção aos lenhadores Ele respira com Profundamente O perigo não foi eliminado Precisamos cuidar disso Ahn Adicionei moedas extras Lutar com espringas Requer culhões Especialmente quando elas Atacam em bando Ahn O que vai acontecer com eles agora? As palizadas precisam ser reforçadas E os prédios reparados É por isso que precisamos de madeira Assim que estabilizarmos a situação Todo mundo vai Vai se ajeitar Como foi feito antes Ahn Tudo vai voltar ao normal Como antes, né? Então vamos pegar nossa madeira E Sengues vai trabalhar em paz Caramba Eles não vão lá não Acho que já acabou, né? Não tem mais o que fazer lá Vamos ver um negócio aqui Ahn Amanhã eu vou pegar a sopa de peixe Com a mulher Ahn Traps Ah, precisa de armadilhas Pra mulher, né? Traps Ahn Vamos vir aqui do Blood in the Arena Vamos ver se eu consigo lutar aqui Ahn O cara tá com sono Bem-vindo a Neme Então sou faster Ahn Diferente da Kat Você nem treina Kat tem que treinar Ahn Embora Eu tô guardando minhas forças Ahn Vamos Vamos lutar Esquece Eu não quero treinar agora Ahn Se eu tiver que lutar Então vai ser por uma boa razão Eu prefiro tirar a pausa agora Porra, cara Ei, Kat Bem-vindo a Neme Então Eu sou Kat Você é um de nós Quer lutar? Eu posso te mostrar Como fazer ataques mais poderosos E faster pode te ensinar Várias técnicas Ahn Vamos lutar Por que que você treina De maneira tão intensiva, né? Eu quero lutar na Arena dos Remnants E trazer a glória de Neme Mas pra fazer isso Eu tenho que treinar muito Ada é a campeã da Arena E contra ela Eu não tenho a chance Eu não tenho a menor chance Carai Vamos treinar Uhum Vamos lá Quando estamos Quando estivermos no campo de batalha Poderemos lutar Ahn Porra Nenhum deles quer lutar comigo Ahn Nenhum deles quer me treinar, não Nenhum personagem quer me treinar, não Hum Ahn Ela disse Ela disse que você pode me ensinar Como lutar melhor com uma arma Ahn É verdade Eu poderia Mas deveria Bom Posso te mostrar Lutar melhor com uma lança Ou um slingshot Ahn Eu quero lutar Esquece Eu não vou te treinar agora Caralho Os caras estão pausados aqui Ninguém quer me ensinar a lutar, não Ele falou que só vai lutar Se for por um bom motivo Ahn Porra Será que eu tenho como fazer Armadilha de urso? Bear traps? Acho que eu nem tenho como fazer Eu teria que comprar Pra fazer pra mulher ali Vamos descer aqui Esses caras não querem lutar comigo Porque eles são covardes mesmo, né Tudo banho de babaca Do que adianta entrar pros caras Se ninguém quer lutar comigo Aqui nessa merda aqui Ninguém quer me treinar, cara Tô quase upando de nível Pensei que eu fosse upar de nível Antes de chegar aqui Ahn E aí, Mume Ahn Não tem nada pra falar, não Beleza Será que o Druida faz uma runa Pra mim buscar aquela Excalibur Lá em cima? Quem é que faz runa pra mim? Eu acho que isso o Druida faz Se eu for lá falar com ele Caraca, tá todo mundo rezando aqui Ahn Ahn Eu vi que você precisa de armadilhas É verdade Armadilha de urso Ahn Eu ainda tô trabalhando nisso Ahn Será que ela me vende umas paradas aqui Pra eu poder fazer a armadilha de urso? Se ela me vender o recipe da armadilha Ahn Deixa eu ver Igrace Ring Exquisite Ring Ahn Olha Eu acho que ela não vende Deixa eu vender os ensopados do Agilo Eu tenho duas armadilhas de urso aqui Mas por que ela não me vende mais, hein? Quer dizer Por que eu não tenho mais pra comprar aqui? Aqui tem trap mode pra fazer a armadilha Eu acho que algum caçador vai ter que me vender As paradas de fazer a armadilha Ahn Eu vou ter que vir em algum caçador Provavelmente alguém desse lado aqui Lá no mercado Que vai poder me vender Eu queria poder vir a hora no jogo Sem precisar ir até a cama Será que é um botão? Não tem nenhum botão que te mostra a hora Sem precisar ir na cama Deixa eu ir pro Ah, não tem como ir pro Dormitório agora, não Vou subir logo Vou no mercado Tem uma cama lá em cima Eu posso ver Aqui é minha casa, né? Vamos vir aqui Ô carai Ô carai Ah é Vamos dar uma dormida aqui São 20 horas Vamos dormir até umas 6 Esse jogo chove bastante, né? Eu já perdi as contas Ah, neblina Já perdi as contas De quantas vezes eu joguei E tava chovendo Ou com ne... Menina? Quem é menina? Hum Ah, dá pra ver o nome do personagem Mas eu não sei quem ela é, não Ahn, Elgar Se não quiser nada Me deixa em paz Ok Hayley Tem que trabalhar Eu queria ver Um vendedor de trap Ahn, deixa eu ver Parona Ahn, me mostra o que você tem Ela vende claw Ela vende Ela vende feitiços Mas ela não vende Ela não vende Como é que se diz Nada pra gente poder Craftar a trap Esse cara deve vender Hum Esse cara vende, galera Cluster Grow Bear trap Perfeito Não, carai Pera aí Pronto Perfeito Beleza Perfeito E como é que eu faço Essa trap agora? Tem que ser uma Workbench, né Eu devo ter Eu preciso fazer uma só Então vamos lá Na workbench fazer Ótimo Ah, vamos no druida aqui Será que ele faz Uma runa pra mim? Essa runa De teleportar Eu acho que ele faz A runa de teleporte Pra mim Vamos falar com o druida Esse druida eu roubei, né Eu espero que ele não me odeie Eu espero que o druida não me odeie Por eu ter roubado Aquela Aquela carta lá, né Vamos falar com ele agora Será que ele faz a runa pra mim? Será que ele vai me bater? Vai me bater 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 Será que ele quer me matar? Se eu fizer a runa Eu pego a Excalibur lá E aí, druida? Ah, ele não fala nada Ele não fala nada Só fala vá com os corvos Porra Ele não vende nada Não fala nada Pô, sacanagem Eu não vou conseguir pegar Aquela Excalibur tão cedo E ela é uma espada Provavelmente é uma espada De uma mão, né Deveria ter a opção De escolher Duas mãos Ou não Ahn Vambora Aê, bear trap Dá pra fazer umas três Ahn E elas estudam o alvo Por cinco segundos Interessante Mas não é o tipo de armadilha Que eu tenho interesse Ahn Tenho interesse em outras armadilhas Talvez a de prender E aí, mulher Sua armadilha aqui Eu tenho Toma aí Hum, elas parecem boas Ahn Eu poderia usá-las Ahn Ah lá, o page nível Aqui estão suas moedas O que ela tem aqui pra nós? Greater ring of violence Não Não tem mais nada aqui Pra gente equipar Beleza Ganhei umas moedinhas Boa Eu esqueci quem faz runa Mas eu acho que Ela é uma dessas pessoas Que Deve vender recipe Pra fazer runa Vamos ir até o cara Que treina a gente Com machado E pegar uma habilidade nova Aquela habilidade de Será que esse cara me ensina? Ahn Ah, esse cara não ensina não Esse cara não ensina não É o outro cara que ensina Deixa eu ver aqui o negócio Talentos Ahn Tem que treinar em algum aleatório Com machado Deixa eu ver É aquele cara careca Amigo da Bonnie Ele ensina Ele tá sempre com a Bonnie ali Esse jogo podia ter companions, né? Acho que é demais Programar a IA de companions Por isso que eles não colocaram Mas seria bem maneiro Ter companions Seguindo você pelo mapa Ahn Bonnie Dunja Cadê o cara? Aí Henrique Ahn Me ensina Ah Eu ganhei Ah, ele tá falando Que eu tô diferente Eu ganhei a permissão Eu fiz o juramento Eu sou um de vocês agora Eu estive esperando por você Pra que a gente possa beber juntos Ahn Vai lá Vamos beber com ele Ah lá Você Você é muito foda, cara Se a gente tiver aqui numa expedição junto Eu vou junto Eu fico na linha de frente E eu sei que você faria o mesmo por mim Ah lá Aproveite sua nova vida A herdeira da lua Pegou você sobre a asa dela Por Nemeton Por Nemeton Vamos beber de novo Me ensina a lutar com o machado Ah, ele pode me ensinar o O cu de graça Vamos aprender Esse ataque A gente vai dar um dano Fudido nos caras Se o seu oponente Perde o balanço Aproveite a oportunidade E dê um dano devastador nele Ok Agora eu posso matar os inimigos Sem precisar me preocupar muito No combate O que tem pra fazer aqui? Trap, nada Comida Vamos ver o que sobrou aqui Sangue na arena Um ninho de não sei o que Ah, o peixe da mulher Dunja Te trouxe o peixe O que você vai me dar? Ah, ela me deu ali Obrigado Ah, o cara ganhou força O que? O que? O cara ganhou um de força Quando comeu o peixe da Dunja Da véia Precisa de uma Rune Stone Como é que eu faço isso? Onde eu acho uma Rune Stone Pra poder fabricar minhas paradas aqui? I don't know The game does not tell me what to do O jogo não me fala nada O jogo não pega na minha mão Quem é que trabalha com Runas Nesse jogo aqui, cara? O jogo não fala pra nós Hum, será que eu consigo treinar agora Com os desgraçados ali? Eles não queriam me treinar antes Mas eu acho que agora eles vão me treinar Vamos ver É que tava de noite, né? Agora sim, vamos lá Cat Ah, eu quero treinar Muito bem, mas cuidado Eu estive treinando Olha Ela vai me treinar Eita Meu amigo Meu, a Katia é muito forte, cara Meu Caralho Essa mulher é muito ignorante, cara Eu acho que eu consigo vencer ela Não é impossível Ela é forte pra cacete Mas Porra Agora eu vou ter que esperar minha vida encher Tá de sacanagem, né? Ah Vou ter que esperar a vida encher toda Aí não, cara Não tem ninguém que me cure, não, velho Eu acho que eu consigo lutar com ela Sem perder a HP Vou ter que usar uma cura aqui Tá sacanagem, né? 10 de vida 20 de vida 60 de vida Vamos ir aqui Vamos restaurar 60 de vida por segundo aqui Vamos lá Pronto, restaurou Eu só não matei ela Eu só não derrotei ela Porque eu não usei item de cura Vamos lá Tá fudida Coloquei a armadilha no pé dela Vem Deixa eu recuperar aqui Meu amigo Mulher forte do cacete Cura Vem Maluco? Derrotamos ela Cacete Forte pra caralho Será que o outro cara com machadão de duas mãos a gente consegue derrotar? Vamos lá Eu acho que não é impossível Vamos ver Vamos lutar Bom que seja Ah lá, o cara não tá nem aí Vem, doido Não se segure Vem Que isso Meu amigo Olha isso O range que ele tem com a lança Tá fudido agora Tá fudido agora Beleza Derrotei Derrotei Caramba Doido Caralho Eu tô morrendo Olha isso Minha vida Beleza Derrotei os dois caras aqui Já dá pra ir lutar na arena Mas vai ser difícil Eu vou apanhar Cadê o Angus? Cadê o velho pra eu conversar? Olha o cara agarrado ali Se fudeu Angus Eu derrotei os dois São prontos pra arena Ah, eu percebi Você impressionou Cat e Fester Próximos Ele manda na arena Ele vai sempre procurar Por novos lutadores Por enquanto Só a Sinistra Tá lutando lá Mas queremos mais Pessoas de Nemeton Vá até o próximo Diga pra ele Que eu te enviei Deve ser o suficiente Pra você ser permitido Na arena Mostre aos Remnants Como o Nemeton luta Ah, o que você espera lá? Ah, treinamento duro E batalha difícil Você vai vencer Uma boa moeda lá Ah Eu não vou te desapontar Assim espero Procure Sinistra Ela foi enviada Por Nemeton também Mas eu não vou Ouço falar dela Faz um bom tempo Ah Ok Ok, obrigado Pela oportunidade Cadê, velho Old Man Thank you, Old Man Facada com veneno Ah Ignora a armadura Ah, facada ignora a armadura Do alvo Eu não sabia É bom saber Faz um tempo Que eu não uso Facada no jogo, né Nós precisamos De um recipe Que nos dê Ah Poções De nível alto, né Só tem Healing Ointment Nível 1 aqui Bom, galera Eu vou Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio De Drova Forsaken Killing Ah, é É, meio dia ainda No próximo episódio De Drova A gente vai acabar Com todo mundo Lá naquela arena Lá E em off Eu vou tá buscando Outros recipes De cura Provavelmente Acho que é a única coisa Que eu vou procurar, tá Pra não estragar A nossa gameplay Fui